Olá galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Então tropa, continuando o vídeo de ontem, lembrando que se você não assistiu o vídeo de ontem aí, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então corre lá e já assiste o vídeo também. Bom, Platinovski, como foi pra você, hein galera? Continuando o vídeo de ontem aqui, tropa. Onde foi o primeiro dia, né? O primeiro vídeo do servidor. Hoje é o segundo vídeo, né? Continua sendo o vídeo de ontem. Então, Platinovski, hoje a gente vai começar a raizar base grande, galera. Base de ferro. Do servidor aqui, Platino, você não precisa aprender a forma da dinamite ou bomba óleo ou C4, tá? Você aprende automaticamente na bancada. Porém, aqui você precisa achar o explosivo, que é muito difícil. Porém, depois dessa atualização, tropa, que veio as coisas mais fáceis, né? Nas salas de cartões, depois que vira o Trade Zone, essas bombas, essas coisas são muito fáceis achar, tropa. Ou seja, ficou um servidor meio que... igual os outros, né? Tropa. Não mudou muita coisa em relação aos outros tipos de servidor. O que não muda muito agora em relação a um servidor melhor pra jogar solo, né, tropa? Esse aqui era um dos melhores servidores pra jogar solo e agora já ficou meio que igualado, né, tropa? Porque o loot, o explosivo, que era o mais difícil de conseguir, você consegue facilmente agora nas salas de cartões, né? No caso, não um explosivo, mas uma dinamite ou uma C4. E aí você pode triturar, né, Platino? Bom, eu tenho com o carro ali, um heletro, guardado na garajinha, né, bem? Peguei lá na militar base. O nome é que esses helicópteros, galera, igual a venda, eles resetam, se não me engano, a cada 5 ou 6 horas, tá? Depois de pegar a primeira vez. Na hora de começar a raidar, galera, essa estratégia é a mesma de qualquer servidor, tá, tropa? A estratégia é você raidar primeiro os seus vizinhos que estiverem mais perto de você e a sua base e aí depois você começa a raidar as bases que estão perto das salas de cartões, tá bom? Vou começar o raid. Aba! Eu ia dar uma lagadinha no celular aqui, viu, tropa? Meu amigo, eu vou ficar na brava. Beleza, ó. Agora eu quero saber onde tá o Gab, tropa. Eu vi o cara construindo. Eu acho que fica nesse canto aqui, ó. Beleza? Aba! Só lembrando, pratinha, se você não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa seu like no vídeo aí, bem. Ué. Caraca, tropa, o Gabinete não tá no meio, não. A base é oca, eu jurava que o Gabinete tava aqui. Bom, aqui tá quase quebrando, deixa eu terminar de quebrar aqui já também. Mais duas, acho que quebra, né? Beleza? Ah, bamba! Boa, oxe, não quebrou ainda. Vamos embora agora. Beleza, pratinha, nós quebrou, tropa. Ah, o Gabinete tá aqui, ó. Ó, ficou invisível ali, ele já vai aparecer. Quando fica um espaço vazio assim, sem nada, tropa, eu vou ter certeza que o Gabinete tá ali. Eu, pelo menos, já me... Oxi! Caraca, tropa, achei que eu tinha perdido o Gabinete, né? Porque eu coloquei o Gabinete bem na hora, o... O teto quebrou, né? Só que ele... Até ele transportou pra baixo o Gabinete, tropa. Meio esquisito, né? Mas é a vida, né, bem? Tá dormindo, Martino? Isso que tá na hora de acordar, bem? Você vai acordar na praia agora também, né, tropa? Demorou demais pra acordar. E não se preocupe, o Alpha tem dó de você e você vai ganhar uma passagem de graça diretamente pra praia, bem? Sabe quando você entra no servidor, Martino? Você toma aquele raid insano que você já escuta aquele barulhinho da água, né? Às vezes você morreu até pra água, né, tropa? Com sede ali ou com fome no jogo. Você acabou morrendo ali. E aí você entra no jogo e acorda com aquele barulhinho da água, né, tropa? Já dá aquela dor no coração. Meu Deus, tomei o raid. Acordei na praia, bem? Não é possível de novo. Perdi todo o meu loot. E aí você entra no jogo, nasce na base. Bom, já dá um pouquinho de esperança, tropa. Quando você entra no jogo e escuta aquele barulhinho da água, dói o coração, né, tropa? Já dá aquele apuro, né? Aquele frio no coração, né, bem? Meu Deus, perdi todo o meu loot. Alguém me raidou. Aí você já fica com raiva pra... Quem que tá me... Ah, tá quebrando o teto. Você já fica com raiva pensando, né, tropa? Vou entrar no jogo só pra ver quem foi o desgraçado que me raidou. Quem foi o platino infeliz que me raidou, bem? Aí você vê... Vai entrar no jogo aí do nada. Tem uma cama lá, né, tropa? Você já fica meio... Opa, peraí. Tem uma esperança. Já dá aquele gostinho de esperança, né, tropa? Porque você ainda tem uma cama na base. Aí você nasce na base e não tem nada. Não tomou raiva nem nada. Olha a notificação. Aí você vê que não tem nenhuma notificação de raiva. Aí você olha de novo pra conferir. Pra ter certeza, né, platino? E aí você dá aquele alívio, né, tropa? Nossa, graças a Deus. Não tomei o famoso, bem? Não acordei na praia. Não foi hoje. Não vai ser amanhã. Nem depois, bem. Platin! Ó, o raidzinho, Platinovski. Já acordou na praia hoje, bem? Ó, tropa. Tem um platino aqui, ó. Ele deve ter gastado uns 30 facão, coitado. Pra poder... Facão não, com o telo, né? Pra poder entrar na base, tropa. Pra quebrar aquele teto. Colocar a bomba aqui, ó. Aí, vai. Entra lá, seu bosta. Você não quer entrar aí? Então entra. Ah! Ah, o outro aqui. Aí, Platino, já está liberado. Liberado. Vamos jogar bosta. O que foi, Platinho? Você não queria entrar aí dentro da base? Entra aí, ué. Você não é o Mr. Counter Hide? Eu ia querer dar Counter Hide no Alpha, Platina. Não adianta, né? E outra. Se der Counter Hide no Alpha, vai perder a base. Já falei. Quem me der Counter Hide vai perder a base. Eu vou seguir até... Eu posso quitar do servidor. Eu ficar aqui no servidor só... Eu falo quitar do servidor, tropa. No caso, é parar de gravar a vida do servidor, tá? Iniciar um outro aí. Deixar outra conta farmando automático no outro servidor. Ó, ó. Colocando bomba. Aí, bamba. Esses platinhos não aprendem, não, tropa. Esses platinhos não aprendem, galera. Eu vou matar esse platinho aqui, tropa. Vou levar logo esse loot pra baixo. Daqui a pouco eles acabam aparecendo aqui com o dinamite e acaba raidando. Aí eu acabo me lascando. Vou tocar uma bomba aqui. Vem pra ti. Vem, vem. Vem, seu bosta. O cheiro é esperto. Quase que eu morro, hein, tropa. Na própria armadilha, já pensou? Bom, agora eu vou fazer de frente, galera. Vou colocar pro lado de fora. Ah, não. Tem parede lá. Ele conseguiu. Vem aqui, platinho. Vem. Vem cá, seu bosta. Aqui você veio o presentinho, ó. Ele viu. Tivesse que colocar na parede. Não ia ver. Ô, platinho. Liberando. 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 76, 72. Morreu. É uma bosta. De não respeito, alfa, bem. Muito obrigado, Pelucho. Tamo junto, nós. Obrigado pela fama, pela 12. Pela pólvora. Que mais? Opa, roupa de ferro. Boa, platinho. Muito obrigado, Pelucho. A alfa só agradece. Ele quebrou um monte de teto aqui, tropa. Bom, galera. Vou levar esse loot pra base. Depois eu volto aqui. E vou caçar a base desse cara aí, tropa. Esse daí, já que ele quer me dar counter hide. Agora eu vou mostrar pra ele como que se dá counter hide no alfa, né, tropa. Vou ensinar pra ele como que é. O que que acontece, né, tropa. Você tem que saber o que que acontece quando mexe com o alfa. Eu já falei, bem. Você nunca vai sair ganhando, Platinho Nova. Você pode ter certeza. Você sempre vai sair perdendo. Isso é uma coisa bem óbvia. Bom, Platinho. Já levei o loot pra base, tropa. Eu voltei aqui agora. Eu não vou whipar a base. Tem bastante loot aqui ainda. Só que é loot que eu quero triturar, né, tropa. E aí eu não vou... Não vou nem whipar a base agora, não, tropa. Vou guardar pra eu poder triturar a base... Triturar o loot da base depois, né. Ó, Platinho voltou. Ah, Platinho, libera dano. Ai, socorro. Pegar arma. Libera dano, libera dano. Você tem que ver replay, galera. Eu acho que não contou dano. Ó, não contou dano, tropa. Eu acho que tava atravessando ele a bala, tropa. Ó, 66, 46. É, mas não tá contando dano, tropa. Eu acho que tem bug pra hacker. Esse servidor aqui, galera, é um servidor BR. Mas eu não sei o porquê, tropa. Mas ele não conta todo dano, não, galera. É como se fosse um servidor gringo. Apesar de ser um servidor BR, ele tem esse problema. E é só com... Tem duas armas, tropa. Essa arma ali, de 50 balas. E aquela outra também, de 100 balas, tropa. Bom, galera. Achei a base do Platinho aqui, ó. Olha só. Já coloquei as fogueirinhas, Platinho. Pra quem não sabe, tá? Como que o Alpha sabe aonde tá o gabinete da base? É só você colocar a fogueirinha, Platinho. Só que você tem que ter um facão, tá? Porque você tem que quebrar a fogueirinha depois, Platinho. Porque senão você fica com limite. Lembrando, você só consegue construir longe do gabinete de outra pessoa. Perto do gabinete você não consegue construir, certo? Então você coloca a fogueirinha, Platinho. Se você colocou a fogueirinha perto da base, perto da parede da base, quer dizer que o gabinete não tá ali perto. Porque se tivesse ali perto, você não conseguia colocar a fogueirinha. Vocês entendem agora a lógica, Platinho? Se o gabinete tá perto da parede, de onde você tá, do lado que você tá, você não vai conseguir colocar a fogueira ali. No chão. Por quê? Porque o gabinete da base tá perto. Você não consegue construir perto do gabinete de outra pessoa. Alpha, mas eu coloquei a fogueirinha perto da base e ela ficou bem pertinho da base. Então quer dizer que o gabinete tá do outro lado da base, Platinho. Entende? O gabinete tá longe de onde você tá. Aqui, nesse caso, dessa base aqui, eu sei que o gabinete tá bem nesse cantinho aqui, tropa. Agora aqui tem um bug também, né, Platinho? Platinho. Ah, bug. Eles tinham arrumado esse bug aqui, tropa. Só que às vezes ele ainda dá certo, tá? Eles arrumaram meia boca, né, tropa? Um bug meia boca eles arrumaram. Ó, Platinho tá dormindo ali, tropa. É só você ficar no meio dessas fereças aqui, ó. Aí eu ainda acabei morrendo, né? Mas ainda assim deu certo de... De conseguir cair aqui, tropa. Se eu tivesse um reviver, ó. Só dá pra enraidar essa base aqui agora. Ó, o gabinete tá bem aqui, galera. Bem aqui, ó. Falei, ó, que tava no canto? Ó lá a cama lá, tropa. Tá vendo? Tem a cama e tem um espaço vazio. O gabinete tá ali, tropa. Ó, o cara logou. Caraca, tropa. O cara ficou online bem na hora. Ó, galera, o cara ficou online, só que ele saiu, tropa. Ele vai tomar o rádio online pra agarrar de ser besta. Usando bug ainda por cima, tropa. Quer dizer, que eu falo pra você, galera, ó. Se ele abrir a porta, eu consigo sair da entrada dentro da base dele, tropa. Se ele abrir as portas. Então você fica ali bugado, quietinho, ó. Só esperando o cara abrir a porta. Abriu a porta, você corre pra dentro. Porque se ele abrir a porta, você consegue, tropa. No caso, se for porta dupla, tá? Se for porta simples, você não consegue. Bom, agora aqui já tô com a dinamite na mochila, tá, galera? Já tô com o gabinete pronto também. O cara tá online, só que não tá na base, tropa. Ele deve tá farmando por aí. E ele é bem farmadorzinho, viu, galera? Agora vai aprender, né, tropa? Tem que saber, galera. Não mexe com o alfa. Você sempre vai sair por dentro, tropa. Eu já falei. Ah, mas eu falo que eu tô se divertindo. Se diverte em outro lugar, tropa. Ah, bem. Morri na bomba, né, galera? Mas não vai, não tem importância, não. Ali você sempre vai morrer, tropa. Não tem jeito. Esse é o problema, galera, de raidar esse tipo de raid online. Por quê? Porque o cara tem um milhão de chances. E eu leio com a base aqui ainda por cima, ó. Mesmo assim, não colocou, galera. Ô, meu Deus. Por isso que eu falo pra vocês, tropa. Vai construir a base, parede dupla. Tem que pôr espinho na fundação. Ó, o cara já voltou pra base, ó. Vou tirar esse loot do chão aqui. Pra ele não ver que eu tô aqui bugado, né, tropa? Não dá pra ver, tá, galera? O cara, o dono da base, não consegue ver. Bom, as portas deu dano nas duas portas, viu, tropa? Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que ir lá na base agora buscar mais bomba. Não vou nem colocar a bomba aqui agora. Porque se eu colocar ali pra cima, o cara já vai restaurar a base, né? Bom, tropa, como eu falei pra vocês, enquanto eu fui lá na base, quando eu voltei, o cara já tinha restaurado a porta, tá? Então eu tive que voltar na base e pegar mais 30 dinamite. Então eu peguei 30 logo, né, pra reserva, né? Se 20 não der mais 10, vai resolver o problema. Pra quem não sabe, é 20 dinamite em cada porta, tá, galera? Porta de steel é 20 dinamite. Ou 300 bomba a óleo. Ah, aqui eu não vou morrer não, ó. Uou, vou conseguir colocar tudo, ó. Nossa, eu coloquei 2 dinamites pra quebrar um gabinete. Meu amigo, ah, bamba! Tinha essa base, é minha, velho. Muito obrigado pelo teu município. Olha, galera, eu enverrei onde tava o gabinete, tá vendo? Bom, ele tava no canto, né? Mas não tava no canto que eu imaginei que tava. Deve ter colocado mais fogueirinha, né, tropa? Dei bobeira. Mas deu certo o raid, né, galera? A mesma quantidade de bomba, então pra mim não mudou absolutamente nada, né? Bom, vou quebrar tudo aqui agora, galera. Vou dar uma organizada na base. O cara acho que nem... Não vai nem voltar aqui mais não, tropa. Eu vou quebrar lá o cama dele. Vou quebrar... Vem procurar a cama aqui, tropa. O que tiver aí cama, quebrar tudo, né? Aí deve estar desacorçoada. É capaz de até que já que todo o servidor... Na hora que viu a notificação, já deve ter quitado na hora. Ficou com raiva aí. Ah, Platinho desgraçado. Me arrependo. Sabia que não devia ter dado contra a raid nesse cara, meu Deus. Por que que eu não vi que era o Alpha? Pois é, Platinho, né? Pois é. Como eu falei pra você, né, tropa? Quando eu tomo contra a raid, se eu ver que o cara é de boa... Aí eu deixo o quê, tropa? O cara, né? Mérito do cara, conseguiu me dar contra a raid, raidou de boa. Mas se eu vejo que o cara tá ali só perturbando, só enchendo, sabe? O que que eu faço? Eu pego e entro no outro servidor com outra conta... E deixo farmando automático, tropa. Pra mim poder entrar no outro servidor depois. Só que eu fico nesse servidor aqui... Eu até compro minério, galera. Só pra poder raidar o cara. De raiva, né? Só pra descontar a raiva do Platinho, né, tropa? E aí eu fico ali no servidor até o final do seu, tropa? Porque uma hora o Platinho vai dormir. Eu logo em 10 contas coloco todas as bombas travadas e deixo tudo travar, tropa. Na hora que eles ficarem off, eu raio pela fundação, que se for preciso. Mas o cara vai pro chão, né? Todo o tempo que eles ficarem no servidor, vai ser perdido. Acalmes, Platinho, acalmes, tá? Eu sei como é que escreve obrigado em inglês, Platinho. Eu só tô escrevendo daquele jeito. É errado assim, que é pra perturbar o cara ainda mais, né, Platinho? Imagina, o cara já tá com raiva ali como raid. Aí você vai escrever errado, aí o cara vai... É um jeito de ele se defender, tropa. De ele se satisfazer a burrice dele, o arrependimento dele. Ele vai querer me zoar, né, tropa? Nossa, não sabe nem escrever obrigado em inglês. Aí eu já começo a zoar mais ainda. Nossa, sério? Me ensina aí. Pega um papel aqui, uma caneta aqui na sua base pra você me ensinar a escrever. Aí é só pra zoar, né, tropa? Porque ele não tem base. Vocês entenderam a lógica aí da piada, Platinho? Platinho? Deixa o like no vídeo, Platinho, óbvio. Mas enfim, galera, já damos aí, ó, a lição pra ele. Eu espero que no próximo servidor ele aprenda, né? Quando vê o alfa no servidor, fica quietinho. Faz o seu jogo, quer raidar o alfa? Beleza, pode raidar tranquilo. A base tá ali, é só colocar bomba e raidar. Mas não fica perturbando. Porque se você ficar perturbando, você vai tomar pra nós o prejuízo. Vamos trancar isso aqui, galera. Tirar o rastrador. Tem um rastrador ali em cima, 762. Quero levar ele pra base também. O servidor tá meio vazio, galera. Eu percebi agora que tem bastante clã no servidor tropa. Só que tem pouca gente jogando, né? Não sei se é o horário, mas enfim, tem pouca gente no servidor tropa. Só tem eu e mais dois, acho que tá solo. Esse cara aqui era um, né? Era, né, Platinho? Porque agora já era, né, bem? Ele era um solo, porque agora já era. Platinho era do era. É a era da era, né, bem? Eu nunca falei tanta era assim, Platinho. Você já era, Platinho? Uma vez aqui. A tia Vera. A tia Vera, eu lembro da tia do lanche, né? Eu lembro da época da escola, eu só vivia comprando lanche, tropa. Oh, lanche gostoso, viu? Eu comprava a bacia de lanche só pra não deixar pros outros. Pra não deixar os platinhos comprar. É porque é o seguinte, galera. Quando eu... Eu vi na época da escola, eu vou contar um pouquinho de história pra você, né? Na época da escola que acontecia. Eu não tinha dinheiro pra comprar lanche da escola. E aí os platinhos ficavam comprando, né, tropa? E não oferecia pra mim, né? E aí eu fazia o quê, bem? E aí, vocês vão se arrepender se os platinhos desgraçados. Como eu já falei, tropa. O alvo é vingativo, né, bem? Aí eu falei, vocês vão se arrepender, platinho desgraçado. O que que eu fiz, tropa? Eu era de menor ainda, né? O platinho nosso na época. Só que eu comecei a trabalhar, né, galera? E aí o primeiro salário que eu fiz... Eu comecei a comprar lanche da escola, galera. Só que eu comprava não um ou dois lanches. Eu comprava a bacia de lanches, tropa. Ou seja, as merendeiras lá, as mulheres que faziam lanche pra vender na escola. Eles faziam uma bacia, né, tropa? E aí dentro dessa bacia era cheio de lanches. Eles vendiam um por um. Só que eu ia lá e mandava fechar a bacia. Eu falei, não, ó. Eu quero a bacia inteira. Aí eu ia e pagava tudo, galera. Eu comprava a bacia inteira de lanche. Ou seja, quem quisesse comprar lanche teria que comprar de mim, tropa. Aí, platinho, o que que eu fazia? Eu não vendia pra ninguém e nem dava pra ninguém, galera. Pra ninguém mesmo. O que eu não conseguia comer, eu levava pra casa, tropa. Mas eu não deixava pra ninguém, platinho. Nossa, foi a maior vingança da minha vida. E aí todo dia, galera, eu saía meio escondido da sala de aula. Eu ia lá e ficava meio escondidinho atrás da... Da cantina, né, tropa? Onde você comprava o lanche. Pra mim ser um dos primeiros a chegar. Porque os caras ficavam tudo louco, né, tropa? Porque sabiam que se eu chegasse primeiro, eles iam ficar sem nada. Aí, depois de um tempo, não dava mais certo, né, tropa? Eles se adaptaram, eles começaram a fazer mais. E aí, eles começaram a fazer duas, três bandejas. E aí, não tinha como eu comprar, né, platinho. É, sabe, né, bem? Aí, não teve jeito, né, platinho. Eles começaram a comer. Mas eles ficaram um bom tempo aí sem comer lanche da escola, tropa. Só pra aprender de não ter oferecido pros outros. Platinho! O Alfa é vingativo, platinho. E você, platinho? Já fez alguma cagada, bem? Conta outra coisa também, galera. Bom, tropa, já levei o luxo todo pra base lá. Então, eu voltei só pra weepar mesmo. Mas e você, platinho? O que você aprontava na escola? Você estudava, platinho? Ou você era aquele nerdzinho que estudava mesmo. Ou você era aquele um que não fazia nada, mas levava a culpa pelo que os outros faziam. Hein, platinho? Pegava um candinho de caneta. Meu Deus, que nojo aquilo lá, tropa. Pegava um candinho de caneta e ficava jogando papel no teto, no ventilador. Meu amigo, João Canabrava. Platinho! Depois vem o arrependimento, né, platinho? Eu devia ter estudado antes, né, bem? Hein, platinho? Bom, é isso aí, galera. Já weepei a base agora. O cara nem respondeu o chat aqui, provavelmente não falou nada. Na hora mesmo que eu hidei, já ficou off e não entrou mais no jogo, né? E é isso. Valeu! Fui! Fui! Fui!